oi, eu sou a Ana Paula e esse é o canal do blog Mudei de Ideia e o vídeo de hoje nós temos convidado mas na verdade é vídeo de resenha, nós vamos fazer uma resenha dupla e o livro da vez é Ana e o Beijo Francês, Stephanie Perkins, é editora Novo Conceito, então a gente já trouxe a Alice para poder gravar comigo porque foi ela que me emprestou esse livro e eu fiquei muito apaixonada por ele, ela também estava assim com paixão e eu falei assim, por que não duas pessoas apaixonadas falando de um mesmo livro, é tipo super clichê falar de paixão e o Beijo Francês, né? é verdade, mas bora lá, começa a contar um pouco do livro, como foi o livro para você, as impressões bom, a gente vai complementando uma outra aqui eu até comentei no outro vídeo que nós gravamos que ele é um pouco bem, um pouquinho de clichê, né? da parte de, tem um cara bonito na história e ele, e a menina gostava muito dele e tal que é, é meio que o, a base, né? do livro, mas o que que, o que que é, mais ou menos, é que a Ana, né? ela é de Atlanta e o pai dela, ele escreve livros e ele, livros clichês, né? é, ela fala, ela tem meio que vergonha das histórias do pai dela e que acaba assim, nada a ver, tipo, a pessoa tá bem e não vem na vida e a pessoa morre e eu tenho alguns acidentes, o livro do pai dela é bem estranho mesmo será o pai dela também? suspeita, há suspeitas que o pai dela é o John Green é, capaz o pai do meu ser o John Green, que não tem condição é só o pai, eu sei continue mas e como ele começou a ganhar muito dinheiro com isso, ele mandou, ele falou assim, ah não, acho que você tem que, merece algo melhor na sua vida e tal e te mandar pra França fazer, pra estudar lá no internato e ela não gostou muito disso, porque realmente um novo pra nós é, é bem desconfortável, né? Ainda mais de um outro país 16 anos também, tipo, no auge da adolescência, com amorzinho ali na escola, não sei o que, com a melhor amiga e tal não quer largar a melhor amiga, acho que vai ser eternamente vindo ali, né? então, é um choque bem, que não é uma outra cidade, um outro estado, é o outro continente, é o outro nato e aí é outra língua, né? é, muita coisa não porque lá na França e tudo, o pessoal se, se não conversar francês, eles, olha, meio estranho pra vocês, você pode falar inglês fluente que for, mas, você tem que saber o que é francês é, pelo menos é o que passou pra gente foi, foi o que, ela sempre vem dando os detalhes, nossa, mas eu preciso, eu preciso de aprender a falar algumas coisas em francês porque senão não vai, eles não vão me tratar bem e tudo, é bem isso mesmo que acontece e tem uma coisa que eu gosto muito na Ana, é a paixão dela por filmes e por ela querer ser crítica de filmes e com isso ela analisa os filmes, ela vai no cinema sozinha e tudo isso é, eu acho o ponto, assim, sensacional, eu me identifico muito com isso meio nerd, né? meio nerd, meio nerd e tal eu achei muito curioso na questão da capa, essa capa é capa de filme? não, é, eu já proponho que na capa, aqui até mostra uma possível Ana, né, mas não mostra o rapaz eu pensava que no complemento aqui mostrava, mas fica só na sua imaginação ele é lindo, perfeito, inteligente e alto, daquele jeito que enchezaço pelo que ela fala... só que não mostra o nome lindo e perfeito aqui infelizmente pelo que ela se descreve, ela nem é tão bonita e ainda tem uma falha no meio da gente, assim ó, eu quando eu vi esse livro, eu vi no Instagram, e deu vontade de ler só por causa do nome eu falei, gente, quero ver o meu livro com o meu nome aí depois eu descobri que a Alice tinha e pedi emprestado é aquele tiquilite, romance, básico, fofo é um livro assim, pra sair do lugar comum tem gente que acha bobeira ler esse tipo de livro e fala assim, ah, eu não acrescento em nada é verdade pode não acrescentar em nada, diretamente assim, do ponto de vista intelectual alguma coisa assim, mas gente, a gente se diverte, se não acrescentar não e outra, uma coisa importante nesse livro, é que quando o Saint Clair, né, que é o menino ele leva ela pra passear lá na cidade, então ele mostra vários pontos turísticos ele explica toda a história então é como se você estivesse indo, passeando nela, aprendendo as coisas tipo o Dan Brawl Light, né é, o Dan Brawl ele pega pesado nas instituições e realmente, tipo, na verdade ele é crescendo nesse ponto porque ele fala muito dos pontos turísticos da França, histórias, a cultura mesmo por exemplo, se uma pessoa estiver pensando, ou tirar férias ou passear em Paris, pode ler esse aqui antes porque eu recomendo eu particularmente não gosto de guia de viagem não, porque eu acho um tédio ficar lendo aquilo mas é bom que você já sabe, agora eu vou naquele lugar que eles foram é, eu acho que fazer um pedido, eu não tenho, assim, no começo depois ela volta no mesmo lugar pra fazer o pedido de novo então assim, é um livro muito fofo que fala muito também da cultura francesa fala demais o que eu acho engraçado nesse livro é que, tipo assim, o nome é Ana e o beijo francese mas o Sancto é francês não é francês, ele é inglês e filho de... eu sei que a mãe dele é toda... filho de uma americana e ele é inglês eu sei que a mãe dele, o pai dele, cada um é de uma nacionalidade também ele fala bem aqui no início, deixa eu pegar aqui ele não é francês, é verdade então como ficou o beijo francês? é porque eu penso assim, se você beija na França, é o beijo da França ou sei lá, ou beijo francês, não faz sentido então eu já tive um beijo capixaba e um beijo bonita o beijo capixaba e um beijo e quando ela volta realmente pra passear ela acaba vendo que a melhor amiga ficou com esse cara e ela fica nervosa não dá nem a oportunidade da menina se explicar e aí depois de um tempo ela percebe que ela era a melhor amiga do Sancto e que eles acabassem se apaixonando e rola um beijo e ele não tinha terminado com a namorada dele ainda foi um caso e é engraçado e a gente vê que às vezes a gente critica o outro briga e não sei o que quando a gente vê a gente faz o parecido em outros formatos e a gente acha que a gente tava na razão não, mas comigo foi diferente aí quando ela parou, ele botou a mão na minha consciência e falou assim, não, peraí então foi isso que aconteceu com minha amiga ela corre lá atrás e pediu que desculpa eu não sei se aconteceu isso com você mas quando eu li a parte que ela beija o Sinclair e começa aquela confusão toda porque eles estavam bêbados e tudo é como se tivesse tudo vindo na minha cabeça e as coisas passando rápido e eu falei assim, gente! e começou a ficar doido ler o negócio é muito massa é um clínico que teoricamente a pessoa fala a gente clínico é tipo bobo mas igual a gente já falou aqui tem a história, a cultura francesa todinha tem um tapa de lúvio da gente aprender a se colocar no lugar do outro e aí? e além de tudo é fofo e você se diverte esse que eu tinha que recomendar lá mas não, faz sorrir né a resposta que ela faz eu fui do monoguinho, faz sorrir é, porque ele é muito fofo fazia tempo que eu não lia uma coisa assim eu precisava resgatar, porque eu gosto muito eu li muito Merenquiz Merenquiz tem essa pegada assim mas ela ainda fala de assuntos mais polêmicos e dia a dia extremamente pra falar a verdade mas se eu for pensar na enquetezinha eu já te recomendei o ano e você já deu aí o que eu recomendei você pegou pra ler já quero ler com certeza vou continuar, recomendações da Alissa nós temos perfis literários parecidos enfim, continuando a Alissa achou a arte genealógica do St. Clair ele fala assim ó minha mãe é americana meu pai é francês nasci em São Francisco fui criado em Londres a questão que eu lembrava de outro país é que ele foi criado na Inglaterra isso mesmo então ele é bem bondado no final de contas ele volta pros EUA ele é bem bondado ele é um menino intercultural e tem essa questão que ele vai pros EUA eu acabei não trazendo um outro livro o Lola e o garoto Lola e o garoto a Lola é meio que a continuação a história é da Lola mas tem a Ana e o Sanclay e o Sanclay pra entrar e voltar é gente, porque é o seguinte teve o segundo livro da Edissa mesma autora que ela me emprestou só que o outro por algum motivo não gatei na leitura e já devolvi mesmo porque eu vi que não ia me mostrar ele é mais bom gosteiro assim ele é bem mais juvenil nossa, eu não consegui explicar a Lola não sei se foi aquela capa que eu já estrelutiquei eu não gosto de livros com capas assim eu prefiro livros que não tenho nada só o nome alguma imagem abstrata é foto de capa com foto eu já não gosto ou igual esse aqui foi só capa costuma ter a capa que é de filme também não gosto acho que a gente a capa de filme que eu não achei não achei ruim é o lado bom da vida sabe? aquela que fez eu não consegui ler esse livro da final não eu li, mas eu não vi o filme eu fiz questão de não ver o filme eu li o livro e tudo gostei, mas eu falei assim, não vou ver o filme não vou estragar o que eu já li eu não gostei dele não mas voltando ao Ana em vez de vocês estão nisso é um livro fofo que fala da cultura francesa e que ainda te dá um papo de boa se você quiser é verdade e no finalzinho se você quiser saber o que acontece com a Ana e com Saint Clair no final você pode ler o Lola e o garoto da casa da Ana com vontade de bis da Ana aí ela aparece no outro livro assim, eu achei muito bacana da autora não é um livro eu acho o Ana muito melhor do que o Lola mas dá pra você ter um gostinho da Ana lá aparecendo é então é isso gente eu acho que com uma casinha dupla o Lola se sente se você gostou curta, compartilhe deixe um comentário aqui se você tiver lido qualquer um dos dois e recomendo também livros nessa vibe fofa aí porque a gente se identifica muito né é verdade então beleza um beijo e até o próximo vídeo